Agora, com relação à participação dos piauienses na mesa do Senado? Bom, eu não sei se tem algum progresso, porque pelo menos algum desses senadores, no meu caso, tem se posicionado normalmente muito ruim para o Piauí, porque no lugar de usar o poder para somar, para trazer mais recursos, para facilitar, muitas vezes tem feito o contrário. Não sei se indo para a mesa não é pior para o Piauí, vai precisar muita agilidade, não sei se o Sarney vai tentar neutralizar isso a favor ou contra, porque é outro que tem seus interesses limitados ao Maranhão, pode colocar o Brasil em refém de um interesse local, não sei se isto vai ajudar. Os outros senadores, o Monsanto tem sido opulsão ao governo, então logo prejudica também. E o João Vicente tem sido inexpressivo em todo o seu mandato até hoje, isso é o que todo mundo reconhece. Não sei se ao chegar à mesa vai acordar, ou pela ambição de querer ser candidato, vai tentar fazer algo de interessante.